Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto. Foi tanto, eu pensei. Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim, mas é importante. Nossa, como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu? É. Eu? 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 Se inscreva no canal. 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 Os animais eu entendo. São comida. Os drogher já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Entendi. E isso estava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Tá. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? Acha que dá pra baixar. Vá. Consegui. Garoto. Sim, pai. Boa ideia. Tchau. Aquele balde pendurado, é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Tolice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim Ah Olha O tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta Mas ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira Mas por que? Venha Sem olhar pra trás E aí Se você quiser Seja 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 Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. Tem um monte de droger por aqui. Enimigo abatido. Lista! Eu não tô pronto. Mas droger? Nossa, esse aí lança fogo. Como ele consegue? Garoto, concentre-se. Tem outro à esquerda. Inimigo atacando! Drogger abatido. Nista! Mantenha a pressão. Mais inimigos! Concentre-se! Sim, senhor. Continue assim. Lista! Tô pronto. Tô pronto. Ataque inimigo à esquerda! E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Pode deixar. Aqui, garoto. Sim. Tem um povoado de Yotnar adiante. Yotnor. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Tô! 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 Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali. Nossa, como você fez isso? Acho que dá pra passar por aqui. Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Pai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droguer. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos! Estão vivos! Lembre-se! Precisão é melhor que velocidade! A sua esquerda! Inimigo batido! Droguer. Ataque vindo de cima! Toma cuidado! Esse foi o último, acha que melhorei? Leve ainda mais tempo, não importa se só conseguir atirar uma vez, quero ver controle. Olha isso! Lista! Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que o Jim passou por aqui? Olha, lá em cima, tem algo atravessando. Tem alguma coisa quebrando a parede. Droger! Lista! Mais Droger! Lista! Mais Droger! Não consigo me soltar! Cuidado com eles! Morreu! Olha, tem uma abertura ali em cima. Ah, você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra? 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 Oh, não! O que é? 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 É uma regressada mesmo. Nunca achei que veria uma de perto. O que é isso? O que é isso? Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas, já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Lista! Deu certo. Cuidado, pai! Um baú selado. O que é aquilo ali? Um baú selado. Um baú selado. Não quero mais ouvir. Um baú selado. 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 E aí Isso aí, falta só um E aí 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 E aí